Em dias de jogos do Internacional, as arquibancadas coloradas ficam repletas de mulheres. Tanto é que 25% delas fazem parte do quadro social do Internacional. Agora, chegou a vez delas entrarem no gramado do Beira Rio, isso mesmo. Mas não é bem uma novidade, já que desde 84 temos time feminino colorado. Em 1987, o Inter consagrava-se em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Em 96, o Colorado retornou com a prática, assim como em outros anos. No dia 23 de fevereiro de 2017, o presidente Marcelo Medeiros anunciou a retomada do projeto. Sócios e sócios, colorados e coloradas. Hoje, o Esporte Clube Internacional tem a honra e a satisfação de oficialmente lançar o projeto do seu futebol feminino. O Internacional vai ao encontro da legislação vigente, vai ao encontro dos anseios da nossa torcida, da nossa comunidade, e ao encontro que os principais clubes do mundo estão fazendo. E o objetivo do Inter é que agora a modalidade no Clube do Povo seja definitiva. O futebol feminino é um produto que agrega o valor ao clube, e a gente quer trabalhar a partir da base, a partir da sustentação, porque dessa vez a gente quer que o futebol venha para ficar, que não haja interrupção a esse trabalho. Agora nós estamos trabalhando numa montagem de um projeto bem mais amplo, com uma continuidade, para que ele fique, de fato, funcionando no clube. A gerente do futebol feminino colorado tem muita experiência. Já vestiu a camisa do Inter e da seleção brasileira. A Duda não nega a emoção em realizar mais um sonho no Internacional. É uma emoção enorme, né, porque eu sou colorada, quando eu comecei a caminhar, já me deram a bola do Figueroa, já comecei a chutar com o Valdomiro, quer dizer, a minha vida inteira fui colorada, sou colorada. E juntar aquilo que a gente mais gosta, que é o futebol feminino, com uma paixão, que é o Inter, não tenho nenhuma dúvida do sucesso, né. E que a gente vai aí, em dois, três anos, ser uma das melhores equipes do Brasil. A gente vai ter uma equipe, né, dentro do Departamento do Relacionamento Social. Essa equipe, nós vamos treinar cinco vezes por semana e vamos preparar para o Campeonato Gaúcho, que é no segundo semestre. Ganhando o Campeonato Gaúcho, a gente tem direito a uma vaga no Campeonato Brasileiro de 2018. Com a retomada do projeto, a ideia é aumentar ainda mais a participação feminina no dia a dia do Beira Rio. Envolver mais as sócias mulheres, envolver mais as mulheres no futebol, né. Trabalhar muito mais esse segmento, que tem crescido bastante dentro do clube e que a gente precisa fazer mais ainda para continuar crescendo. Se você quer fazer parte do time de futebol feminino colorado, este é o momento. Preencha a ficha de inscrição no site oficial e te prepara. A seletiva ocorre no dia 5 de março, no CT de Alvorada. A partir das 7h30, a gente tem sub-15, às 10h30, a gente tem sub-17 e a partir do meio-dia começam as meninas adultas lá no CT de Alvorada. Então, a gente está esperando aí toda menina que gosta de jogar futebol, que quer jogar futebol, quem sabe jogar no Inter, a gente está esperando você.